Top 7 Pokémon, já fui ou hoje sou nadinha. Posição 7, Electivary. Chegou a 4ª geração, e com ela várias evoluções de Pokémon, de gerações passadas queridos pelos jogadores, também na 4ª geração a separação de moves físicos e especiais, que antigamente era definido por tipo, por exemplo, Thunderpunt é do tipo elétrico, antes todos os moves elétricos eram especiais, pois o tipo elétrico era considerado o tipo especial. Desde a 4ª geração, Thunderpunt se tornou físico e Thunderbolt especial, como Electivary trouxe uma nova proposta na época, pois é do tipo elétrico e com um ataque alto, algo que era inédito até então, ele foi direto para Overused, como seu ataque especial também não é baixo, muitas vezes era usado Mixed. Ficando apenas uma geração em Overused, não fez tanto barulho e despencou geração pós geração, sétimo lugar para ele. Posição 6, Daskinor. Também apresentado na 4ª geração, esse era usado de várias formas, tanque, ofensivo e em equipe Streetcarum, a forma mais usada era tanque, pois parava muitos Pokémon físicos, com Yulow Spion no cauteando com ataques apropriados, como por exemplo Fire e Punt no Cisor. Usado também para bloquear o Rapid Spin de Starmill, Forretress e Tentacruel, principais limpadores de campo da época. E Pain Split para recuperar vida, sua velocidade baixa era uma vantagem, pois diminuía a vida de Pokémon com altos pontos de HP e recuperava altos pontos da sua, já que possui um baixo HP. Acredite, esse fantasma era extremamente chato, ficando também apenas uma geração na principal tier do meta, sexto lugar para ele. Posição 5, Regi Aice. O Regi de Gelo também já teve seus dias de glória na principal tier do meta, sendo dor de cabeça para os principais usuários de Dragon Densi da época, pois carregava Stabai Sibim. Dor de cabeça dos dragões, como Salamense, também carregava Thunderbolt, Aras e Arados. Com boas defesas, em um mundo sem Stealth Rock, Regi Aice ainda carregava Rest mais Sleek Talk, ou seja, além de recuperar todo o seu HP e os Tatus, ainda continuava sendo dor de cabeça ofensivamente, pois atacava dormindo, além disso causar muita desgraça, congelando e paralisando a equipe do oponente. Posição 4, Gelo Cent. Com um tipo inovador para a época, com muitas imunidades, mais sua habiletil areia Absorb, em terra onde o Mokuf tinha 20 de base e não era usado, Gelo Cent era chato, queimando com Scald e o Wisp, recuperando HP com Recover e usando Taunt em Pokémon mais lentos. Como na quinta geração o clima era eterno até que outro entrasse, Gelo Cent conseguia segurar equipes de chuva, além de ser na época o melhor Pokémon para barrar Rapid Spin, impedindo o oponente de limpar o campo. Rapid Spin na época era a única forma de limpar campo, o Move Defogui só foi ganhar a função de limpar na sexta geração, onde o Mokuf também ganhou mais base Power. Se tornou um dos principais moves do meta e o principal pesadelo de Gelo Cent, fazendo a água viva despencar de Tier. Foi triste. Posição 3, Cloyster Foi o Verused por 4 gerações, e o mais interessante, Cloyster foi se modificando a cada geração, na primeira geração era usado ofensivo, na segunda e terceira como limpador de campo com Rapid Spin, e também como sujador com Spikes, na quarta geração suas funções foram ofuscadas, e na quinta o seu grande retorno em Overused, desta vez ofensivo, todo repaginado, com uma nova habilidade, Skill Link que faz com que os moves de até 5 vezes, sempre ataque o máximo. Com seu novo move Shales March, que piorava as defesas, mas dobrava ataque, especial ataque e velocidade, Cloyster se tornou um sweeper de peso com Rock Blast Ice com Spear, Cloyster sweepou muito na quinta geração. Mas na sexta não conseguiu o mesmo sucesso, despencou e na sétima despencou ainda mais. Enfim, medalha de bronze para Chechenha. Posição 2, Jolteon. Bom, se Ivi tem uma melhor evolução. Podemos dizer que foi por muito tempo Jolteon, esteve na principal tier do meta até a quinta geração, com seu alto isp de especial ataque, era o principal usuário de Voltsuit. Veio a sexta geração e com ela Mega Manectric, mais isp, mais ataque especial e com Flametroer. O que aconteceu? Ofuscou o Jolteon. Medalha de Prata. Chegou o grande momento, posição número 1 e a medalha de ouro vai para... 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 para Talonflame. Chegou a sexta geração e um Pokémon muito especial chegou chegando, fazendo um baita barulho no meta. Talonflame possuía uma das melhores habilidades do meta, Gay Woods, que fazia com que todos os moves do tipo voador ganhassem prioridade com seu riquíssimo move. Era um dos Pokémon mais versáteis do meta. Poderia ser Shoist e Band, Sword Distance, está o Braker Contaunt, Willow Spearhost e enfim... Era o Brave Bardi mais famoso do meta. Estava presente em praticamente todas as equipes, com os mais variados movesets. Era tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo perfeito. Chega a sétima geração, o que acontece? Habilidade Nerfada. Agora a habilidade Gay Wind só garante prioridade se estiver Full HP. Com o mesmo barulho que Talonflame chegou ao topo, ele caiu. A queda mais famosa de Overused ficou apenas uma geração em Overused. E foi o suficiente para fazer mais barulho que todos os Pokémon desta lista. Mesmo nos dias de hoje, ele ainda consegue executar algumas funções, mas não é nem a sombra do que já foi no passado. Aí que saudade... Muito triste. Que saudade do Brave Bardi prioridade, pela última vez, Talonflame Brave Bardi. Que saudade do Brave Bardi.